Cristina Ferreira revela que está do Brasil, deixa-me muito lisonjeada. Cristina Ferreira brilhou como oradora da Web Summit, cimeira tecnológica organizada em Lisboa. A diretora de entretenimento e ficção da TVI escolheu um fato azul marinho, composto por um blazer num corte XL e umas calças fluídas. O look juntou um top e uns tênis brancos. Esta é a segunda vez que Cristina Ferreira sobe ao palco do Altice Arena na qualidade de oradora da Web Summit. E foi esta quinta-feira, 3, que a apresentadora revelou que vai ser uma das oradoras da Web Summit Rio, que decorrerá no Rio de Janeiro Brasil, entre os dias 1 e 4 de maio de 2023. Estou muito feliz por isso. Guardar este segredo foi uma coisa. Deixa-me muito lisonjeada, a portuguesa também foi escolhida para ir ao Brasil. Porque tem alguma coisa a dizer, disse Cristina Ferreira numa reportagem ao jornal da UMA, TVI, à margem da Web Summit 2022. Na mesma peça, Cristina Ferreira abordou, ainda, a sua relação entre a tecnologia e a emoção, algo que já tinha feito o seu Instagram. Acho mesmo que a tecnologia tem de ser usada com emoção, com sentimentos, com o coração. Acho que é a única forma de conseguirmos alcançar o sucesso e conseguirmos fazer com que, no mundo inteiro, a globalização não nos ter aquilo que de melhor tínhamos uns com os outros, a interação, é, às vezes, perdemo-nos um bocadinho nesse caminho. Portanto, quis que cada um de nós pensasse que o mundo inteiro se resume ao verbo to be. Porque estamos lá todos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas que, por algum motivo. O eu está sempre em primeiro lugar, afirmou. Cristina Ferreira termina a sublinhar a importância da transparência. Tens de ser verdadeiro contigo próprio. Tens de ser verdadeiro com as pessoas. As pessoas reconhecem, embora às vezes possam falhar uma ou duas vezes ou seguir caminhos que os vão direcionar para algo que não é a verdade. Mas, quando tu o fazes de verdade, quando tu não enganas ninguém, quando tu consegues essa verdade. As pessoas sentem-no, afirmou a apresentadora.